não estou forçando não, deixa ele tomar linha, é bom viu, não é ruim não, é bom, trabalha ali com cuidado Fala galera, fala pescador e pescadora, estamos aqui com chuva, com chuva Sandoval, nos encontramos de novo, terceira vez, guia top, você já conhece, já viram o Sandoval em vários vídeos aqui segundo dia de pesca, a gente está na parte do rio que ainda está bem alta, tendência lá para cima né Sandoval, é a gente pegar o rio mais seco e aí eu vou trazer o Sandoval lá em cima, já com o rio um pouco mais seco, mas hoje não caçar os bichos aí, vamos ver o que a gente consegue mostrar para vocês que rio que é esse aqui Sandoval? Rio Aracá, já é o rio Aracá, agora lá para cima ele está secando é, está mais seco do que aqui né, então a gente tinha tendência a gente pegar mais peixe lá em cima, principalmente bater mais na hélice, essas coisas assim ontem eu pesquei com o irmão dele, vocês não sabem, o Sandoval é irmão do Sandoval, o gerente do barco né o Sandoval é guia há milênios aí né, o Sandoval é Matusalena na guiagem de pesca do Amazonas mas é isso aí, vamos ver o que a gente consegue achar, vamos ver se a gente acha alguns peixinhos para vocês aqui ainda não é o ambiente ideal, hoje a gente vai acabar achando alguma coisa bacana para vocês hoje aqui e vamos ver o que a gente consegue desenrolar ao longo do dia, está chovendo, às vezes aperta um pouco a chuva às vezes a chuva diminui um pouquinho, mas vamos ver o que a gente consegue encontrar de peixe aí para vocês vamos lá, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vamos trabalhar, pessoal chegamos no primeiro pontinho de pesca aqui tentar fazer pessoal, mais ou menos a estratégia de ontem né, tentar provocar o bicho na hélice o máximo possível e a gente vendo que tem ação, que tem alguma coisa aí, a gente joga aí um stick, uma meia água para provocar e em último caso, para poder arrancar o peixe, se ele por um acaso passou pelas etapas e não pegou a gente entra com o gigue, com o peixe já naquele estado né, louco para pegar isca, mas está com frescura de pegar então vamos começar, vamos falar, esse aqui é um ponto que vale a pena dar uma eu estou usando aqui ó, a vara, vara Saitama, da Dyson né, 20 libras, tem gente que gosta muito de usar uma 25, eu gosto de usar a 20 libras ambas as duas vão dar muito bom, claro que se você pegar um peixinho um pouquinho maior, uma 25 vai te dar uma segurança e até quando você usa hélices maiores também, mais pesadas também eu gosto da 20, podia ser a 25 tranquilamente, é uma vara barata custo-benefício muito bom, uma vara barata, vale muito a pena, estou usando aqui ó, uma linha, essa aqui é a Ion essa aqui é a Ion 034 né, vai dar aproximadamente aí, se eu não me engano, 50 libras, estou passando aí para você embaixo a especificação né, então vale muito a pena, e essa aqui é o Carrevo, da Bu Garcia você tem diversas carretilhas boas no mercado, o importante é que para a hélice, você tem uma carretilha aí com um recolhimento de linha bacana né um recolhimento, pelo menos um 8 de recolhimento, já dá, está passando as características dessa carretilha para você é uma carretilha leve, não adianta nada você também colocar uma carretilha muito pesada, uma vara muito pesada que é um exercício de, você vai arremessar, sei lá eu quantas vezes, eu não cheguei a contar mas mais de mil vezes por dia você arremessa né Sandoval, com certeza você vai arremessar mais de mil vezes num dia então você imagina, mil arremessos por dia, dá bem mais que isso, na minha opinião mil arremessos por dia, você tem uma vara pesada, uma carretilha pesada e você fazendo tudo isso com equipamentos mais pesados, que seja 100, 150 gramas a mais do que esse equipamento aqui no final do dia vai ficar fazendo diferença gigante né então se você tiver um equipamentinho mais equilibradinho e principalmente leve, fica bem melhor né uma outra coisa que eu queria conversar, falar para vocês, da outra vez eu não falei eu vou até tirar essa dúvida com Sandoval, que está na água sempre na minha opinião, no meu consentimento, eu acho que quando você pega o rio mais cheio eu acho que até vale a pena você trabalhar a hélice, muitas vezes você consegue fazer boas pescarias de hélice mas eu acho que você trabalhando a hélice, menos frenética né pá 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 pá, mais lenta, eu acho que você dá a chance do peixe mais profundidade, mais água, o peixe vai acabar vindo mais de baixo e se você passa muito rápido, ele pode olhar e desistir se você passa mais tchum, 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 dá tempo dele ficar mais irritado e subir né pode ser fogo Sandoval pode ser sim, o peixe tem mais oportunidade, a chance dele cresce Então você vê, quando o rio está mais cheio, é que o peixe tem mais água, ele vem mais de baixo, então ele vai subir e ele também não quer ficar gastando energia, predador não gasta energia à toa, todo predador é assim, o peixe não é diferente, o peixe é a mesma coisa, então você passa a isca, passa a isca, passa a isca, depois você passa o stick, passa a hélice, 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 hélice... depois você vê com uma meia água e vem com um gig, é a hora que o peixe, ele já está no frenesí de atacar, e aí ele vê aquela meia água, aquela hélice, onde ele vai ter menos distância, vai gastar menos energia, ele fala assim, agora é a hora, e aí ele pega, você tem que ficar ligeiro nisso, vamos lá, estamos ouvindo os peixes bater lá dentro, lá na boquinha? um pouquinho mais fundo, não é? ó você viu o tamanho? é grande, hein, Sandoval? não tô forçando não, deixa ele tomar linha, é bom viu, não é ruim não, é bom, trabalha ali com cuidado ó é boa gostaria, 1 esse aí General 3 o o o o o o o tá cansando, tá cansando vem menino, vem menino, vem menino, vem menino, vem menino, tá pego aí sim, hein Sandoval, cantou a bola, ó, tá lá na grotinha, só jogar ô, maravilha, é meu garoto, ó, foi almoçar, bem que Sandoval falou, ó, vocês vão almoçar eu certeza, vocês almoçando, vocês vão pegar peixe, foi ou foi, Sandoval? põe aí, Sandoval, vê quanto que dá ô, bitela, hein 79, pode tirar a boga, quase 80, ó, mais um milímetro e 80, praticamente 80, 79 e meio por aí, é muito bonito, é peixe ele quer ir embora, então não solta o bichão, vai meu filho vai nadar, vai, vai nadar, vai, vai nadar, vai, vai embora eee, Sandoval, valeu, Sandoval, show de bola, show de bola agora, 79, 79, 79, 79, você viu? que da hora ô, maravilha top demais, top demais, o outro que veio antes era maior que ele, era maior que ele então, vamos lá, vamos lá, vamos ver se tem mais um, se tiver, pode ser que ele ataque vale a pena tentar ô, aí também não né tá boa ele tá aí ele tá aí eu vou jogar um pouquinho mais, tu vai pro lado ó, tá ali, tá ali, pegou, é maior que o outro ó, puxa, 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 puxa pro meio, ó, 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 é maior que o outro não, tá indo, vai começar a vir agora não, tá indo ainda tá lá no pau, tá lá no pau, ó não, mas ele vai, ele vai cansar, é maior que o outro, é maior que o outro maior que o outro, esse aqui é 80 e cacetada ó a vara ele tá no pau não, ele tá solto ele tá solto, aí tá vendo, tá vendo, tá vendo ele quer ir pra dentro eu não vou forçar não, tá tá, não, eu não, esse peixe não pode forçar você forçou, você perde o que ele correu, ele cansou ó, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí ó, tá querendo ir é açu, é pacaçu também saiu tomando linha e a carretilha tá quase fechada, pra você ter ideia o bagulho, o bicho é forte demais ó deixa ele tomar linha, deixa ele tomar linha tô na Mr. Figuti, ô isquinha danada pra pegar peixe grande, bicho Mr. Figuti da Dojo falei, ele subiu na hélice, não pegou, subiu na hélice, não pegou joguei, eu falei, vou jogar Mr. Figuti, ele vai pegar, meu, deu outra pegou firme, ó, ele tá aqui, ó, bem forte ó, eu tô com a carretilha, ó, praticamente toda fechada ele saiu tomando linha, saiu tomando linha não adianta forçar, né ó, ó, ó não adianta forçar, o peixe dele se você força, você perde e ainda pode perder, mas não vai perder não lugar bonito esse aqui ainda eles ficam tudo aqui, ó e saem ali pra comer olha ele aí, olha ele aí o do Sandoval, o do Sandoval é terrível mesmo, não? pelo amor de Deus ah, meu Deus do céu aí, bora carrega não, pera não, ele acabou de sair da água então, só um tempinho, é coisa rápida olha, olha o que que ele fez, ele foi pro tudo quanto é lugar impressionante, esse peixe deu um baile né ai, meu Deus do céu que beleza pura dois peixinhos bons seguidos assim igual o de Didi Mocó mesmo tamanho parece o mesmo peixe, ó 79 verdade mesmo peixe, ó 79 igualzinho mesmo tamanho dois peixes idênticos pataçu de 79 dois três peraí, só uma aqui só uma aqui só uma aqui só ir só ir vamos soltar o bichão, vai vai vai, isso aqui pode chutar no meio mesmo, não é aqui não tem embudo Agora sim, deu um canseiro em pessoal, olha a bagunça que esse peixe fez no barco, na linha, na vara, em mim, até me machuquei aqui, não vou lhe mostrar que não interessa, nem percebi, se não fosse o Sandoval, Guia Bom, Barco Hotel, Molongó, olha só, salvou o peixe, não salvou um peixe fácil de salvar, salvou um peixe difícil de salvar, é isso aí, mostra lá o herói, é isso aí, show de bola, show de bola, show de bola, pessoal, vou dar uma pausa, tá, só para beber uma água e a gente esperar um pouquinho, porque tem mais peixe ali, mas como a gente entrou com o barco, espanta, né, mas eu acho que se a gente der uma pausa, eles retornam, bom, a gente vai tentar, se não, a gente vai continuar aí pescando outros pontos, vamos ver, vou dar uma pausinha aí, pessoal, troquei a hélice, coloquei uma outra cor, dojou também para variar, né, para quê? A gente deu um tempinho para o peixe poder encostar de novo, agora vamos ver se ele encostou, mas se ele encostou não tem problema, a gente já fez um, uma bagunça com dois peixes muito bom, e vamos ver o que a gente consegue ver, se é que tem alguma coisa aí, vamos ver, pontinho do sanoval, rapaz, o pontinho da peste, ó, 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 pegou, pegou, só não sei se é grande, é grande, é grande, é grande, eu acho menor que os outros, mas é grande, é grande sim, ele não estava subindo, né, os outros subiram, esses não quis subir, eles ficam com medo, porque a gente usou para o barco, não é tão grande igual o outro não, mas é grande, mais um paca, esses paca briga não, puta merda, como esses paca briga? ó, ó, o bicho brabo, parece que o paca cansa muito mais lento que o outro, né, olha, aqui, ó, menino, mal criado, esse, é tudo filho do Samuel, aê, aê, é do sanoval, eu sempre, é que Samuel é sanoval, e agora tem o Samuel no barco, aí lascou, e eu para nome sou péssimo, se eu encontrar o sanoval lá na, na França, eu sei quem é, também, se eu não soubesse, depois dos peixes que ele me deu, aí, ó, bonitinho, né, esse aí deve dar uns 50, 60, é muito bravo esse peixe, 62, 61, 61 e meio, é 62, ó, vamos soltar ele, tirar uma foto, 2,79 e 1,62, pontinho ruim, não? tá aí, pessoal, vou mostrar para vocês, ó, esse também é um pacaçu, né, também é um pacaçu, é, é, ó, que bonito, vamos soltar, vai nadar, vai, bichinho, vai, vai nadar, vai, 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 foi o que foi, e o bicho está forte ainda, impressionante, você pega, tira as fotos e o bicho está forte ainda, vamos arriscar mais um? vamos arriscar mais um, com o Jig, bateu, pode ser que tenha mais um, né, Samuel? vamos ver vamos ver vamos ver ó, já pegou, já pegou, já pegou, e é grande, e é grande, vai estourar a linha, Jesus do céu, Jesus do céu, Jesus do céu, parou de brigar mas é grande, é maior que esse último, certeza que é, pelo menos parece, né, só quando colocar a cabeça para fora, que a gente vai ver não, não é não, pequenininho, parece irmão gêmeo dos outros, mas é, a risca nem bateu na água, ele pegou, gente, que doido aí, ó, pessoal, esse aqui é menorzinho, esse aqui tem 50, se eu não vou por aí, né, aí, ó, olha que beleza, esse já é o paca verdadeiro, é, é o mesmo, essa que é mais pequena, não é esse aí, tá, tem as listas do açu aqui, ó, é o paca açu também, é bonitão, vai nadar, vai nadar, sai na motoquinha, apresenta-lhes o herói, tá vendo, ó, salvou o peixe, colocou a gente na cara de 4 do Cunabon, 2 de 79, nem lembro os outros, se eles apareciam pra vocês, pessoal, choveu o dia inteiro, né, achei que a gente não ia nem conseguir pescar hoje, saímos agora no finalzinho da tarde, batemos um pontinho, batemos aqui, e fez a pescaria, nós vamos voltar pro barco, amanhã tem mais pra vocês, Sanoval, o herói da pescaria, valeu, Manoel, fala alguma coisa pro pessoal aí, é sempre assim, né, tô de bola, né, pescar com profissional, acontece isso, mentira, pescar com profissional, digo eu, profissional real da pesca, é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado, todo o material que eu usei, o gig que eu peguei, a Mr. Figute que eu peguei, as hélices que eu peguei, as varas e as carretilhas, tudo isso tá bem descritinho, aqui no vídeo, embaixo no vídeo, eu descrevo tudo bonitinho pra vocês, com os links, você pode clicar, vai lá na loja de espaço pesca, pode comprar, e também eu vou deixar fixado aqui nos comentários, porque fica fácil, você desce, tá no primeiro comentário fixado, é só você clicar, pessoal, vale muito a pena, material top, equilibrado, isca boa e material barato, pra você que quer fazer sua pescaria e não quer gastar um monte de dinheiro, vale muito a pena, Sandro Val, obrigado, viu cara, valeu mesmo, valeu mesmo, hoje você tirou meu fôlego, rapaz, ô louco, valeu pessoal, um abraço, valeu.